E nós vamos para uma viagem épica, vamos rodar mais de 6 mil quilômetros galera, rumo ao nordeste brasileiro, vamos sair aqui do sudeste rumo ao nordestão, conhecer várias praias, vários lugares, várias coisas bacanas, vou montar tudo pra vocês aqui no canal, hein? E aí, preparada pra rodar 6 mil quilômetros? Um pouquinho preparada, tô ansiosa, bastante ansiosa, porque é a primeira vez que a gente vai fazer viagem assim de carro pro nordeste, mas vamos lá, né? Coragem, força pra aguentar essa estrada aí até lá. A gente tá saindo hoje de BH e a nossa primeira parada vai ser em Porto Seguro. Destino final de hoje vai ser em Porto Seguro, né? É. A gente tá fazendo algumas paradinhas no meio do caminho, hoje a gente vai fazer só um vlog, só um vlogzinho começando a nossa jornada, né? Mas em breve a gente também vai lançar os vídeos, né? Aqueles, um cinematográfico que a gente sempre manda aqui, das cidades que a gente for visitar. Mas enquanto a gente não posta esses vídeos, vamos fazendo aquele vlogzão. E agora são exatamente... E a noite 17. E vamos pegar a estrada agora, galerinha. Partiu então o nordestão, saindo do sudeste e bora pro nordeste. Partiu então, galera. Partiu. Vambora. Partiu o nordeste. Deixa eu ligar a luzinha aqui pra mostrar a noite. Ó, vamos lá, hein? Partiuzão. Aí, ó. Vou dar uma dica pra vocês aí de viagem, né? A gente tá saindo aqui cerca de meia-noite, né? Pra tentar chegar lá mais ou menos na hora do check-in. A gente descansou antes, né? Dormimos durante o dia pra ir bem durante a noite aí, né? Se bateu o cansaço, a gente para na estrada, toma um cafezinho. Mas, ó, energéticozinho salva, viu? Gostoso demais. Mas era açúcar. Vamos lá. E vocês? Me contem um pouquinho se vocês já fizeram uma viagem longa, assim, saindo da casa de vocês pra ir de carro, pra outros destinos. Não é a nossa primeira vez. Já é a segunda viagem que a gente faz, assim, bem extensa. E a primeira experiência foi muito boa, que foi pra região do sul. E agora a gente tá com muita expectativa pra região do Nordeste, que é uma viagem que a gente já tava querendo fazer há um tempo. Mas aí, me conta. Vocês já fizeram uma viagem assim também? Aí, pessoal, dica, né? Eu... A gente sempre anda com o Waze, né? Que é com o CarPlay ligado no carro. Mas eu também tenho aqui o Google Maps instalado. Baixei os mapas offline do Google Maps. E tem esse aplicativo aqui, cara, ó. Radar Bot. Pra vocês evitarem multas, esse tipo de coisa, cara. Ele avisa todos os radares, semáforos e tudo mais. É uma boa dica aí pra vocês que forem viajar. Totalmente gratuito. Ele tem a versão paga também, mas a versão gratuita já mostra todos os radares aí pra gente. Integrado com o CarPlay aqui. Então temos o Waze, Google Maps, Google Maps offline, Radar Bot. Tudo isso pra gente ir com segurança, chegar no caminho, né? E fazer uma boa viagem sem transtornos, sem multas também, é claro, né? E fazer uma boa viagem. E fazer uma boa viagem. Música Aqui, ó, na LMG 760. A gente saiu da 381, né? Deixa eu te falar. 381 ali pros lados de João Molevade. Mas o asfalto tá muito ruim. Muito remendo, buraquinhos. E assim, o carro fica só assim. Aí a gente saiu da 381 e entrou aqui na 760. Cara, que tapetinho, sabe? Que tapetinho mesmo. Se quem der a todas as estradas do Brasil fosse assim. É uma estrada mais simples, né? Uma estrada em Moise. É uma estrada um pouquinho mais simples. É só duas faixas, né? Mas muitos pontos de ultrapassagem. Muitas placas. E assim, o asfalto tá muito novinho. Muito novinho, gostosinho. Tá parecendo uma manteiga, velho. Tá uma manteiguinha isso aqui. Tá sensacional. Vocês já viram alguém falar isso, gente? Que o asfalto tá parecendo uma manteiga? Ah, a verdade. Manteiga não é lisinho, gostosinho? Então, mas falta uma manteiga pra mim. Mas não manteiga no sentido de deslizar, né? No sentido de só estar gostosinho, gente. Pra andar aqui, ó. Você nem sente que o carro tá andando. O carro tá muito bom. O carro tá muito bom. O carro tá muito bom. A gente parou pra dar uma mijada lá porque tentava pegando. Mas lá tava bem escuro e a cidade toda vazia e deserta. A gente só achou a rodoviária da cidade. Vamos assim, ó. Vamos ali. Vamos fazer um xixi ali. Foi rápido. Nós nem paramos pra gravar. Foi só fazer um xixi pra... Agora, assim, a nossa primeira parada oficial, né? Pra gente esticar as pernas, tomar um café. Na verdade, Lola já... Eu sou esperta, né, gente? Eu sempre carrego meu lanchinho dentro do carro pra não passar aperto. Porque a gente sempre viaja no outro sentido da estrada. Então, sempre tem muitos postos pra gente parar. A opção pra tomar café e tal. Esse daqui, assim, tá sendo uma experiência bem difícil. Porque é tanto é difícil o lugar pra parar pra ir no banheiro. O quanto é local pra poder comer, sabe? Então, já sabia disso. Já vim pra parada com minhas marmitinhas. A estrada aqui, ela tem menos opções de postos, né? Por exemplo, pra quem vem de São Paulo pra Minas, né? Mas, enfim. Vamos continuar seguindo a viagem. E eu vou mostrar pra vocês. Eu gravei o amanhecer, cara. O amanhecer ficou bem bonito. Bem legal. Curtei que vocês vão gostar bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal. Resumo aqui da nossa primeira parada. Já tem seis horas, né? Que saímos de casa. Já percorremos aí 452 quilômetros. Consumo do carro aí fazendo 12.7. Tá uma média muito legal aqui, né? Lembrando que é um carro 2.0 turbo. Então, tá consumindo muito legal, cara. E vamos continuar. Vamos seguir a viagem aí. Partindo. Portinho. Pessoal, e agora a gente já passou de Teoflotone. A gente tá aqui numa estrada agora. Que olha que lindo as montanhas que a gente tá tendo de visual. Olha que lindo. Essa estrada, assim, tá bonita a paisagem. Nossa, lindo demais, né? Tamanho essa pedra. Parece até de mentira, né? Que surreal, cara. Isso aqui é Brasil? Nem parece, né? Em vista da estrada que a gente pegou lá pra trás. Graças a Deus não tá chovendo. Legenda Adriana Zanotto Galera, tem reflexo aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas atualização aqui da viagem, né? Já temos aqui 7 horas e 55 minutos. Aliás, 8 horas, né? Vamos arredondar pra 8 horas. Já percorremos aí aqui uns 91 quilômetros. Média boa indo 12.6. Nesse momento aqui agora a gente tá parado aqui. Tá tendo obra aqui na estrada aqui, ó. Na MG 418. Uma coisa até interessante, né? Que até o momento a gente não parou em nenhum pedágio, cara. Só rodovias não pedagiadas. Por isso que muitas delas estão bem ruinsinhas ali. Principalmente de chove lotônico. Mas diria que uns 80% assim do percurso que a gente pegou a estrada ainda tá boa, né? Por exemplo, essa aqui 418. Tá com um asfaltinho bom, novinho ainda. Um asfaltinho grosso. Que é aquele asfaltinho onde... Melhor pra chuva, né? Talvez aqui é uma região que pode chover muito, não sei. Nunca passei aqui antes. Mas tá um asfalto bom. E eles tão aqui, né? Fazendo mais asfalto desse aqui, ó. Vocês podem ver aí, ó. Tamo parado, esperando. A operação de pareciga. Ó, liberaram do outro lado a passagem. Acho que daqui a pouco libera pra nós passar aí. Vamos ver quanto tempo demora. Mas só passando mesmo a atualização pra vocês. Vamos seguir nossa viagem rumo a Porto Seguro. É o primeiro dia da nossa viagem, hein? Que só termina lá em Porto de Galinhas, tá? Mas vocês vão vendo aí nos próximos episódios aí também, né? Na nossa viagem aí sudeste-nordeste no canal Tech Travel, hein? Deixa o likezão aí se estiver gostando, hein? Pessoal, a gente tá aqui agora na AMG 713. Já quase, praticamente finzinha de Minas, né, Mose? Chegando na Bahia. Olha a situação dessa estrada, gente. Parece que tá com as crateras na lua. Aqui agora melhorou um pouquinho, mas... Nossa senhora. Tá muito esburacada. Muito. Nossa. Tomar cuidado com a gente passar por aqui. Já sabe que... Se for pneu fininho, cara, desiste, hein? A gente que vem ter aqueles pneus com aro fininho, vai dar ruim nessa buraqueira aqui. Não, e a sorte é que pelo menos tá durante o dia e não tá chovendo. Parece que tá andando na estrada de terra. Agora imagina... Ai, meu Deus, o casco bate. Agora imagina isso daqui com chuva. Que situação? A chuva pode tampar a visibilidade do buraco, né? Você perde aí um... Se perder um pneu, tá bem. Se eu estourar a suspensão, alguma coisa nesse sentido aí. E ainda corre o risco de ter acidente, né? Que vocês viram ali que o carro foi desviado do buraco, quase que bate no outro. Mas tem que ter jeito. Ela tem que passar na contramão. O buraqueira é muito... Complicado. Acho que devia pedagiar. Já que o governo... Já que o governo não consegue manter a estrada bem feita, eu pedagio aqui. Pelo menos a gente paga o pedágio, pelo menos tem a estrada melhorzinha ali. Tem muito pedágio também que... Não tá lá nessas grandes coisas não, né? Mas pelo menos não fica essa buraquela toda. Algumas estradas ainda do governo a gente passou ali, estavam muito boas, né? Mas essa partezinha aqui tá bem ruim. E chegamos agora na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Agora já estamos em território baiano. Ah, o baiano também não tá cuidando da estrada não, ó. Olha isso, rapaz. Olha aqui. Olha. É... Bem ruim, hein? É... A gente achou que a estradinha ia dar uma melhorada depois que passasse a divisa, mas a situação ainda é a mesma, toda esburacada. Tem buraco e não tem jeito. Tem que passar devagarzinho e passar dentro dele. Porque... Olha isso. Tá muito ruim. Mas sigamos. Sigamos devagarzinho. Passamos sem pressa. A gente vai chegar. Logo, logo a gente chega. Espero que melhore o que a força. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fica a dica pra vocês. E outra coisa também é tragam seus lanchinhos, tá? Água, suco, coisas pra poder comer. Porque, ó, agora já são 10h40 da manhã e a gente não conseguiu tomar um café de verdade na estrada até agora. Renan tomou um café pingado ali onde a gente conseguiu parar mais cedo. Mas um café mesmo pra poder comer e tal a gente não achou. Então sempre andem com lanchinhos na bolsa de vocês e bebida também, tá? Aí enganamos o estômago aqui até chegar no hotel. A gente já tá quase no trajeto final. Daqui uma hora e meia a gente tá lá, se Deus quiser. E aí a gente vai poder almoçar de verdade. Porque na beirada da estrada, meu Deus. E assim, a situação de banheiro também tá nos postos que a gente passou muito precária. Muito precária mesmo. Teve um ponto que andava, andava, andava e não chegava posto, não chegava lugar nenhum que a gente teve que fazer a gente ir no meio do mato. Olha a humilhação. Primeiro dia de viagem acontece uma dessa. Mas fazer o que, né? Gente, olha o perrengue. Falta 20 minutos pra gente poder chegar no hotel. E olha o pé d'água que tá caindo aqui. Meu Deus do céu, olha isso. Tá virando piscina. Ó. A gente tá indo super devagar, né? Por causa da estrada. A gente tem que mudar muito pra vocês aí, ó. Pegar uns mãos e tudo assim, ó. Não pisa no freio, galera. Pisa no freio que o carro muda gostosinho. Igual uma vez, ó. Andar devagarinho, evitar pisar no freio. Se você sentir que o carro acoplou, não é de pé no freio, não. Olha o tanto que tá chovendo. Ó, Renata colocando a esponimia. Que toda vez que a gente viaja, eu tenho que levar a chuva. Viu que é verdade. Se eu não levo chuva todos os dias, pelo menos no primeiro, segundo dia, eu tenho que levar a chuva. Então, assim, se a sua cidade tá na seca, tem muito tempo que não chove, chama a gente pra visitar a sua cidade. Eu tenho certeza que na hora que a gente colocar o pé aí vai começar a desabate a chuva do jeito que tá chovendo aqui. Pessoal, o hotel que a gente vai ficar aqui em Porto Seguro chama-se Hotel Solar do Imperador. Ele tem aqui no Prime Gourmet. Na compra de uma diária, ganha outra de igual ou menos valor. Então, a gente ganhou uma diária free aí no Prime Gourmet. E você que é seguidor, você que conheceu aqui o nosso canal, tem interesse no Prime Gourmet, ele funciona da seguinte maneira, tá? Ele funciona como uma assinatura. Tem várias regiões. Aqui em Porto Seguro tem, a gente já mostrou em Maceió, já mostramos em Campos do Jordão, tem em Gramado, enfim. Você vai escolher uma assinatura. Como a gente tá aqui em Porto Seguro, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Muita coisa pra fazer aqui com o Prime Gourmet em Porto Seguro, né? Ele funciona da seguinte maneira. Compre dois, pague um. Tem pra hotel, tem pra passeio e, principalmente, cara, gastronomia, né? Quem não gosta de comer e ir nas barraquinhas aí, praia, e pegar um petisco e ganhar outro, né? Então, você acaba economizando 50% na sua viagem. O aplicativo é gratuito pra você ver, né? Se faz sentido pra você. E se fizer sentido, cara, assim como pra gente faz sentido, ó. Que a gente até fez a reserva pelo Prime Gourmet aqui, ó. Ganhamos uma diária grátis. Isso só por si só já vale o investimento, né? Já paga a assinatura do Prime, que é 200 reais. Mas só de ter ganhado a diária aqui, já pagou a assinatura e o resto a gente vai só lucrar, só economizar. E lembrando que seguidor aqui do canal, ó. Vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. Adicionar cupom de desconto. Coloca o cupom aqui, ó. Tec Travel. Ativar. Ganha 10 reais de desconto na assinatura. Só pra quem usar o nosso cupom Tec Travel exclusivo aí pra vocês. Pode pagar no Pix. Cartão de crédito tem até 10 vezes sem juros. E agora a gente vai pagar o nosso aqui pra gente entrar no hotel. E agora a gente vai pagar o nosso aqui pra gente entrar no hotel.